A minha alma quer contemplar-te Oh meu fiel e amado Jesus Quero servir-te, quero seguir-te E caminhar contigo na luz És torre forte a minha alma És proteção em tempos de dor Tu me alegras, tu me preservas De tudo mal Oh meu Redentor Viva aguardando a tua volta Para subir contigo, oh Deus A todo instante Viva anelante Por contemplar a glória dos céus A minha alma deseja ver-te Sinto por ti E bençoa amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver contigo, oh Senhor A minha alma deseja ver-te Sinto por ti Sinto por ti E bençoa amor Eu te adoro Eu te adoro E eu te imploro Faz-me viver contigo, oh Senhor Contigo, oh Senhor As riquezas celestes Eu almejo, oh Senhor Os tesouros da terra Tem pequeno valor Com fervor eu te rogo Oh eterno Deus meu Que conserves escrito O meu nome no céu O meu nome no céu Escreveste, Senhor No teu livro da vida Por teu grande amor Que ventura sublime Que tesouro sem par Pois verei teu semblante O ouvirei teu falar O meu nome não risques Eu imploro, Senhor Entre os teus escolhidos Quero estar criado O meu nome no céu O meu nome no céu Escreveste, Senhor No teu livro da vida Por teu grande amor Tu me predestinaste Para ser filho teu Para ser teu Como herdeiro com os santos No céu Como posso Posso pagar-te Essa grande mercê Pois em mim Colocaste A esperança O meu nome no céu E a fé O meu nome no céu Escreveste, Senhor No teu livro da vida Por teu grande amor O meu nome no céu O meu nome no céu Escreveste, Senhor No teu livro da vida Por teu grande amor Escreveste, Senhor És minha poção És meu galardão Bem-aventura Bem-aventura Doçou Tu és Minha poção Senhor Tu és A minha poção Em ti Em ti Me alegrarei Em ti Em ti Está Minha salvação Senhor Meu grande rei És Minha poção És És Meu galardão Bem-aventura Doçou Tu és Minha poção Imêncio Imêncio É puro É teu amor Meu salvador Jesus Estás em meu coração, Senhor Por ti Por ti Por ti Vivo Ó meu Senhor Pois 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 Vida Bem-aventura Bem-aventura Doçou És 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 O meu galardão Bem-aventura Doçou Tu és Minha poção Doçou Doçou Bençãos como chuva se derramarão Sobre aquele que a Deus serviu E dos céus as portas não se fecharão Bens celestes poderá fluir Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui derram as bençãos temporais E por fim no céu as eternais Se obedeceres ao teu Criador Tu serás bendito do Senhor O seu forte braço ele estenderá E em teu favor trabalhará Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui derram as bençãos temporais E por fim no céu as eternais O que Deus te pede Deves tu fazer E somente a Ele obedecer Pois Deus é contigo Te ajudará E dos céus te abençoará Bençãos, bençãos de Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui derram as bençãos temporais E por fim no céu as eternais E por fim no céu as eternais Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui derram as bençãos Bençãos temporais Bençãos temporais Bençãos temporais E por fim no céu as eternais E por fim no céu as eternais As eternais Deus nos guarde em seu santo amor O seu nome louvaremos Onde quer que nos achemos Deus nos guarde em seu santo amor Ao voltar Jesus Estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos Deus nos reinaremos Que perfeita e santa união Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Nos perigos da jornada Estaremos Estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos Junto aos santos Nós nos reinaremos Que perigos da jornada Que perfeita e santa união Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivermos E ao fim perfeito sermos Deus nos guarda com a sua paz Ao voltar Jesus estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeito é santa o dia Ao voltar Jesus estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeito é santa o dia Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Me guia com a luz Pelo seu imenso amor Mistérios silenciais Jesus revelará No seu bom caminho Andar me fará Quem me separará Do sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os céus Unido ao Senhor Por celestial amor Caminho avante Com fé e valor Das sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu rei A doutrina do meu rei Jesus me guiará E forças me dará Bom mestre amador Comigo está Estou com Jesus Meu Senhor Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus Lhe faz saber A nada que temerei Pois eu pensei Que tudo está sobre as ordens Por meu rei Por meu rei O meu ser Entra O meu ser A Cristo Dê E sempre Eu serei Ele é O sal E o mestre Só A ele Me ouvirei Cristo Me salvou E me Perdoou O meu ser A ele Entrego Servo Servo Dele Sou O meu ser Entrego A Cristo Sim Pra ele Amarei Cristo É o pastor Celeste Amarei Nem Me Dele Entra E Cristo Me Salvo Eu Me Perdoou O meu ser a Ele entrego, servo dele sou O meu ser entrego, a Cristo perto dele O meu ser quer estar, seu poder é infinito Para a glória me levar Cristo me salvou E me perdoou O meu ser a Ele entrego, servo dele sou Cristo me salvou E me perdoou O meu ser a Ele entrego, servo dele sou Jesus Ó divinal pastor O teu rebanho quer te ouvir Com teu Espírito, ó Senhor Vem este culto presidir Nós somos todos poderinhos Do teu aprisco Redentor Só tu nos tratas com carinho Ó glorioso Salvador Jesus Glorioso e fiel Em ti Aqui está o nosso bem Tu és o nosso Emmanuel És quem na graça nos sustém Aqui Aqui Estamos Reunidos Reunidos Ao teu redor Ao teu redor Fiel Senhor Pois Pois Onde Estão Os teus Reunidos Tão Bem Estás Ó bom Pastor Nós Teus Seguimos Redentor Pois Conhecemos Tua voz Voz Que nos fala Com amor Dizendo Não Vos deixo Só A paz Estou Sempre Verdes Antes Tu Nos Conduzes Ó Senhor Por Isto Estamos Confiantes Sentindo A Tu A paz E Amor Ouvir sem dor Dá a parte a anunciar Já é chegado o reino de amor Cristo é potente para salvar E dar a vida ao pecador Sua trombeta ao escutar O evangelho do salvador Vossos ouvidos Só inclinar As sãs palavras do Criador Os mensageiros do Redentor As boas novas fazem ouvir Novas de paz De vida e de amor De um feliz Eterno por vir Sua trombeta ao escutar O evangelho do salvador Vossos ouvidos Ou inclinar As sãs palavras do Criador Nesta mensagem Sem vinda de Deus É manifesta Ao pecador Que para todos A salvação Vim de aceitá Vim de aceitá-la Do salvador Sua trombeta O evangelho do salvador O evangelho do salvador O evangelho do salvador Vossos ouvidos Só inclinar As sãs palavras do Criador As sãs palavras do Criador Alegremente Alegremente seguimos os passos Do nosso bom salvador Nosso rei Pois acolheu Nos em seu Santos braços Desde Crianças Nos fez Suagre Quão de doce É caminhar Com Jesus Só meninos Somos Suagre Ele é o bom pastor Seguimos com amor Os preciosos ensinos De Deus De Deus Criador Nesta jornada Unidos Devemos Sempre dispostos A Cristo seguir E no Seu nome Como Uma vitória Teremos Desfrutaremos Os bens Do porvir Quão ditoso É caminhar Com Jesus Só meninos Somos Sua rei Ele é o bom pastor Seguimos com amor os preciosos ensinos de Deus Criador O Salvador nos conduz nesta vida Para fazermos morar lá nos céus E nessa pátria gloriosa e querida Contemplaremos a face de Deus Quão ditoso é caminhar com Jesus Oh meninos, somos sua rei Ele é o bom pastor Seguimos com amor os preciosos ensinos de Deus Criador Quão ditoso é caminhar com Jesus Oh meninos, somos sua rei Ele é o bom pastor Seguimos com amor os preciosos ensinos de Deus Criador O Criador O Criador O Criador O Criador Fiel a ti Até o fim Meus passos que Em teu amor Senhor 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 És tu Tu para mim Na plenitude Na plenitude Eu estarei Os céus abertos Eu verei Eternas bênçãos Eu me pedirei Eu agradeço Criador Meu imøn Eu native Eu odiei Eu amarei Criador E do pecado, oh Senhor, me dá-me fora de Tua mão Na plenitude estarei, oh céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei, servindo a Ti, Senhor, meu Rei As trevas vindo sobre mim, não temerei Pois o esplendor da Tua luz, que não tem fim Meio ao Teu lado, Senhor Na plenitude eu estarei, oh céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei, servindo a Ti, Senhor, meu Rei Na plenitude eu estarei, oh céus abertos eu verei Eternas bênçãos herdarei, servindo a Ti, Senhor, meu Rei Nos dias da Tua peregrinação Usa o tempo servindo ao Senhor E com alegria cumpre a missão Lembra-te do Criador Debaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, oh formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Os breves dias logo a um devir Serve pois a Deus o formador Vinde, oh benditos, Tu irás ouvir De Jesus Teu Redentor Debaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, oh formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Mesmo tendo neste mundo muitos bens E a vida sem a vida E a vida sem a ter vigor É maior a herança que ela agora tens Como Santo Criador Debaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, oh formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Debaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, oh formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Oh Senhor, vem visitar-me Calentar a minha fé Eu desejo consagrar-me E alcançar De Ti merecer Com o Espírito Divino Vem Jesus me batizar Aos Teus pés eu me inclino E Te rogo sem cessar Oh vem Senhor Com o Teu dom me consolar Oh Jesus, és minha sorte És a minha salvação Faz-me firme Faz-me firme Faz-me forte Senhor E ao fim Serei ditoso Pois contigo Estarei Estarei no Teu reino glorioso Faz-me firme Faz-me firme Faz-me firme Com o Teu dom me consolar Com o Teu dom me consolar Sou criança Sou criança, Senhor Mas crente em Jesus Sou criança Senhor Mais fiel Mais fiel Quero ser Nas virtudes Nas virtudes da vida eternal Sou criança Sou criança É o meu reino É o meu reino de amor Eu serei coroado Eu serei coroado ao fim Sou criança Sou criança Mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar sua luz Conduzindo-me ao meu reino Conduzindo-me ao reino de amor Conduzindo-me ao reino de amor Sou criança Sou criança Mas crente em Jesus Sou criança Meu amado e divino pastor Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar sua luz Eu serei coroado ao reino de amor Sou criança Meu amado e divino pastor Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar sua luz É bom louvar ao Criador Alçar a voz em louvor Contar as suas obras E lembrar seu grande amor Render-lhe santo o culto Sincera adoração É bom perante Ele Andar em retidão Fies adoradores Louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores Louvai ao Criador Sinceramente Exaltai o santo nome de Deus Cantai alegremente Ao Senhor que habita nos céus O coração e a mente Ao grande Deus elevai Louvai ao Criador Filhos do Eterno Ao Pai glorificai Fies adoradores Louvai ao Criador Louvai ao Criador Com humildade Oh irmãos Oh irmãos Apresentai-vos Deus adeus Andai na santidade Que convém a todos Os seus Com toda a vossa vida Honrai a quem vos amou A quem vos amou A que meu pequeno inimigo A quem vos amou E que seu diz Xiaodimo A quem me que me amou A quem vos amou Por seus imensos favores Louvai ao Criador Fieis adoradores Louvai ao Deus vivente Por seus imensos favores Louvai ao Criador Com valor ao sol Vem santos do Senhor Vamos proclamar Que Cristo é o Salvador Os que não lhe crerem Certo alcançarão Vida eterna e perdão Mocidade Vamos combater Valorosos Somos por Jesus Venceremos Pelo Seu poder Manifestaremos Sua luz Sempre avançou só Venceremos com valor Combater por fé O astuto tentador Cristo com seu braço Nos sustentará E vitória nos dará Mocidade Vamos combater Mocidade Vamos combater Valorosos Somos por Jesus Venceremos Venceremos Pelo Seu poder Manifestaremos Sua luz Bem-aventura Bem-aventura Todos Somos no Senhor Temos alcançado A unção do Criador A unção do Criador Pela o qual sentimos Paz e comunhão Pela qual sentimos Paz e comunhão Para eterna salvação Mocidade Vamos combater Valorosos somos por Jesus Vencemos pelo Seu poder Manifestaremos Sua luz Posida, vamos combater Valorosos somos por Jesus Venceremos pelo Seu poder Manifestaremos Sua luz Sempre a Cristo fiéis Nós seremos Sempre firmes Devemos lutar Pela graça que nós recebemos Poderíamos, monstros, lhe dar Sempre fiéis De valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Vestiremos de Deus armaduras Para o nosso inimigo enfrentar A palavra de Deus Santa e pura Nos fará a vitória alcançar Sempre fiéis Sempre fiéis De valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor E veremos o nosso Senhor Finalmente diremos unidos Combatemos, guardamos a fé Na presença de Deus Na presença de Deus Reunidos Reunidos Ouveremos Tal como Ele é Sempre fiéis De valor em valor Seguiremos o nosso Senhor Seguiremos o nosso Senhor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Sempre fiéis De valor em valor Seguiremos o nosso Senhor Sempre fiéis Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor O nosso Senhor